Estamos de volta com o RIC Notícias, 7 horas e 51 minutos. Os deputados estaduais aprovaram hoje em primeira discussão a proposta de emenda à Constituição da Nova Ferroeste. A PEC promete agilizar o processo de estruturação da rodovia. A proposta de emenda à Constituição altera o artigo 146 da Constituição do Estado do Paraná. Com isso, os serviços de transporte ferroviário e aquaviário intermunicipais poderão ser explorados diretamente ou mediante autorização e não só concessão ou permissão. Na prática, a licitação não será mais uma exigência. Confiamos no apoio dos deputados para que nós possamos encerrar antes do recesso essa PEC. Essa PEC é benéfica para o desenvolvimento do Paraná. Outra mudança se refere à regulamentação. Ao invés de uma lei complementar com votação qualificada, ou seja, no mínimo 28 votos para ser aprovada, será necessária apenas uma lei ordinária, com votação simples, que exige apenas 15 votos. É uma mudança muito grande. E para fazer concessão de serviço público para iniciativa privada já é permitido. É possível, pode ser feito. Agora, nós não queremos que seja flexibilizado desse jeito. A PEC já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e pela análise de uma comissão especial. Mas para ser aprovada, ainda são necessários 33 votos favoráveis em uma discussão de dois turnos. E tudo isso na véspera do recesso parlamentar. É bom lembrar que nós teremos um ramal importante de desenvolvimento ferroviário. Nós esperamos que o Paraná seja um exemplo para o Brasil da retomada do desenvolvimento ferroviário. Bom, só uma correção aí. Eu me enganei. A Ferroeste, como você viu aí na reportagem, é uma ferrovia.